Faltando menos de um mês para o fim do cadastramento biométrico, muita gente está correndo atrás do título. Cristiana está há meses querendo atualizar os dados, mas sempre deixava para depois. Hoje decidiu procurar o cartório na esperança de evitar filas. Deixar para o final do mês é mais gente ainda, né? A boa notícia para quem ainda não está em dia com a justiça eleitoral é que os cartórios ampliaram o horário de atendimento. O funcionamento agora é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 horas da manhã às 2 da tarde. E foi o que ajudou o Dirlei a conseguir um tempinho para se cadastrar. Eu começo a trabalhar só à tarde e deu certinho. Todo o processo é rápido, dura menos de 5 minutos. Primeiro o atendente confirma se os dados estão corretos. Depois cadastra a assinatura nesse aparelhinho. O TRE está fazendo a revisão do eleitorado e o cadastramento biométrico em 96 municípios do estado. Aqui na região do entorno estão participando desse processo. A cidade de Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Cidade Ocidental. É preciso levar a identidade, CPF, comprovante de residência e título de eleitor. É bom correr, porque o prazo acaba no dia 26 de fevereiro. Márcia não quis deixar para a última hora e chegou logo cedo ao cartório. Eu pensei que estava lotado, mas não. Eu vim hoje, foi tranquilo, atendimento rápido. Menos de 5 minutos eu fui atendida. Quem não fizer a biometria vai ter o título cancelado. Ele fica impedido de tirar passaporte, se passar em um concurso público ele não assume, colar grau em universidade pública. Então, tudo isso causa impedimento ao eleitor. Por isso que nós estamos solicitando ao eleitor que compareça o mais rápido possível. Quanto mais tempo passa, maior a fila.